Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho que é bem rapidinho de fazer Vai pouquíssimos ingredientes e fica tão gostoso que a gente não consegue parar de comer De tão bom que é, é o bolinho mata fome Eu tenho certeza que você vai amar esse bolinho E pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva, deixa o seu joinha e vamos pra receita Bom, eu vou começar aqui colocando um ovo Esse daqui é opcional, você coloca se você quiser, é cheiro verde, né Vou colocar aqui, ó, aqui eu tenho 300ml de água Vou colocar um pouquinho aqui, só pra mim bater Eu vou colocar o sal, o sal é a gosto, tá? O ideal é a gente experimentar Então aqui eu vou dar uma batidinha aqui nesse ovo, nessa água Dei aqui uma batidinha, vou colocar o restante aqui, ó Não vou deixar sobrar um pouquinho pra ir colocando depois Agora aqui você coloca o que você gostar Se você quiser colocar cebola picadinha, pode colocar o pimenta do reino Eu estou fazendo do jeitinho que a minha mãe fazia Aí eu vou colocar na farinha A farinha eu vou usar duas xícaras e meia de farinha de trigo Aí eu vou misturando aqui Não bata muito, só o suficiente mesmo pra misturar E o ponto é esse aqui, ó Ele é uma massinha assim, meio mole mesmo Aí nessa hora você experimenta o sal pra ver se tá a seu gosto Então agora a gente vai colocar o fermento Aí eu venho com uma colher de sopa de fermento em pó para bolo E misturo novamente Ó, e fica assim, tá? Então agora vamos fritar essa delícia Agora a gente vai fritar os bolinhos Pra fritar é muito simples O meu óleo já tá quente, ele não pode tá muito quente, tá? Mas o óleo já tá quente Porque se você puser no óleo muito, muito quente Ele vai, é igual bolinho de chuva Ele vai fritar por fora e ficar cru por dentro Então ele tem que tá quente, mas não demais, tá? E aí eu vou fritar, vou colocando as porções ali Depois eu vou tirar e colocar aqui no papel absorvente Então eu vou fazer isso com duas colheres Aí eu vou colocando ali Quando chegar no ponto que me agrade Aí eu tiro e coloco pra escorrer Os bolinhos ficam assim, olha que gracinha Agora eu vou fritar todos eles Aí eu volto pra mostrar eles por dentro Como que fica Hummm Muito bom E essa foi a receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Beijos no coração E até a próxima receitinha Fui! Tchau! 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 Obrigado.